Lançado no último dia 2 de fevereiro, a campanha do Ministério da Saúde deste ano tem como foco prevenção de doenças. Se rolar, use camisinha. Você tem camisinha? Isso rola muito. Já isso é difícil. Na empolgação, rola de tudo. Só não rola só camisinha. Tenha sempre a sua. E pela primeira vez no Brasil, as travestis estão entre o público-alvo da campanha de carnaval do Ministério da Saúde contra a AIDS. Este especialista confirma a divulgação de que o maior índice de HIV está presente nos homens. Os homens são os mais afetados pelo vírus HIV e são potenciais transmissores dessa infecção. Então, este ano, o Ministério da Saúde lançou uma campanha, nesse período de carnaval, que é um período extremamente oportuno para o lançamento de campanhas relacionadas à prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, que é focada não só nos jovens, homens, mas independente da opção sexual. Então, essa campanha tem o objetivo, primeiro, de prevenir a transmissão do vírus HIV e também de outras doenças sexualmente transmissíveis. As veiculações também focam os jovens de 15 a 24 anos, gays e heterossexuais. Após o período de festas, serão veiculadas mensagens de estímulo ao diagnóstico precoce do HIV. É importante a conscientização da consulta urológica anual a partir dos 40 anos, para fazer o exame, não só o exame de toque pelo rétrico, mas o exame de sangue, que é a dosagem do PSA. E isso, através disso, a gente consegue diagnosticar mais de 90% dos tumores da próstata em fase inicial, fazem com que a doença tenha um índice de cura de aproximadamente 100%. E é importante também a orientação com relação aos cálculos renais. Nessa época do ano, a gente sabe que é uma época que aumenta a incidência de cálculos urinários. Então, é importante as orientações com relação à ingestão adequada de líquidos e aos exames rotineiros relativos à função renal também.